Bom dia! Hoje nós vamos ler em Daniel capítulo 6, versículo 16, que diz assim Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões Disse o rei a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves te livrará Nós vamos falar um pouquinho sobre a dedicação de Daniel, este servo fiel do nosso Deus Diz o texto que ele se distinguia dos sátrapas e dos presidentes da época Porque havia nele um espírito excelente e ele era fiel ao seu Deus Mesmo diante de um decreto de um rei, de que todo o homem que por um espaço de 30 dias Fizesse petição a outro Deus que não fosse ao seu rei, no caso o rei Dario da época Seria lançado na cova dos leões E independente deste decreto, Daniel continuou a buscar ao Senhor em oração E três vezes ao dia ele fazia isso como costumava a fazer E com esta atitude ele foi recebendo o livramento do Senhor na cova dos leões O que nós aprendemos com isso? Queremos o livramento de Deus na hora de enfrentarmos os inimigos e os leões desta vida? Precisamos continuar sendo fiéis ao nosso Deus Precisamos buscar a ter um espírito excelente Sendo fiel ao Senhor continuamente Para que os que estiverem ao nosso redor não hachem em nós nenhuma ocasião Para nos acusarem de nada a respeito do reino de Deus Este é o exemplo que podemos tirar na vida de Daniel para os nossos dias de hoje E com certeza o nosso Deus será conhecido e engrandecido por causa da nossa fidelidade Até o fim, buscando ao Senhor continuamente Vamos orar? Pai bendito e amado, nós te louvamos Porque temos tantos exemplos de servos fiéis do passado Que buscaram ao Senhor continuamente E receberam ao Senhor os livramentos, ó Deus De tantas coisas que enfrentaram no passado, ó Deus E hoje podemos ser libertos também Protegidos pelo Senhor, pela nossa fidelidade Muito obrigado, meu Deus, pela Tua Palavra Que tem falado aos nossos corações Te oramos com gratidão em nome de Jesus Amém